Boa hora, hein? A plantinha já tá aqui. Vou ensinar o laço, Guilherme. Esse laço aqui é muito importante. Você vem aqui, ó. Você vem aqui, coloca aqui, deixa aqui. Deixa aqui. Aí você vem aqui em cima com ele e você vem trançando ele, ó. Ó. Parou. Ficou pequeno. Ficou pequeno. Deu errado? Ele tocou o teste também. Deu errado? Deu errado. Deu errado. Deu errado, gente. Ele ensinou a fazer isso aqui, ó. Olha lá, ó. Oh, meu Deus do céu. Agora, Guilherme, agora eu cego. Deu certo agora? Hã? Deu certo agora? Vamos ensinar? Você quer filmar agora o certo? O quê? Mas aquele lá deu errado. Deu errado. Eu cortei pequeno. Aí agora você quer filmar o certo. Agora sim, agora você é o certo. Eu vou ter que ensinar. Ó, vem aqui. Isso aqui é importante, ó. Você vem aqui com essa coisa, ó. Põe aqui na ponta. Faz um, ó. Ó. Faz isso. Vem aqui. E você começa daqui da ponta. Você começa a fazer as espiras, ó. Meu Deus do céu. Ó. 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 Você vem aqui, ó. Bem juntinho. Fica bem bonitinho. Aí você vem aqui, ó. E passa. Ó. Tá vendo lá? Aham. Passa aqui, ó. Vamos ver. Segura com o dedo aqui. Meu Deus. Aqui, Gui. Olha lá. Foi. Aham. Ó. Ele vai... Ó. Entrou lá dentro. Tá certo. Fez o nó. Tá vendo? Aham. Beleza? Aham. Aqui tá o macramê. Aí você vem aqui, ó. Você corta o excesso. Coloca a planta, pai. Corta o excesso. Cuidado com a planta. Não é devagar. Êêêêê. Ó. Aí, ó. Que bonito. Ok? É o macramê. Aí você vem aqui. Você... Nossa, Lêêê. Isso daí ficou maravilhoso. Aham. Ficou chique, ó. Você pode colocar uma argolinha aqui. Certo? E você tem... O macramê. Nossa. Ok?